E salve salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Júlio Cateroide e no vídeo de hoje eu quero trocar um papo sério com vocês. Quero fazer um Cateroide Responde, só que com coisas que eu preciso falar e que vocês nunca perguntaram. Peço por gentileza que fiquem até o final, porque eu prometo que vou falar da volta do programa Tibiano. Vem comigo. Quero começar dizendo sobre a ausência de vídeo que sempre acontece aqui no canal, quero explicar tudo pra vocês. Primeiro quero deixar bem claro que o canal Cateroide não é mais o meu trampo principal, sendo assim não é mais a principal fonte de renda. Eu sei que a ausência da minha frequência no canal faz falta pra algumas pessoas, mas eu quero que vocês entendam qual será o rumo do canal. Inclusive eu já quero falar sobre isso faz tempo, só pra você entender. O canal foi criado em 2007, mas foi só em 2012 com a criação do primeiro programa Tibiano, do primeiro episódio. Que inclusive esse ano, o programa Tibiano faz 10 anos que o primeiro episódio foi feito. O que que tá pegando, cara? Vou explicar pra vocês. E eu preciso fazer algo especial para esse quadro que fez eu ser quem eu sou. Sendo assim, o canal Cateroide foi minha principal fonte de renda de 2012 até 2016. Note que principal fonte de renda não é sinônimo de muito dinheiro. O único ano que eu ganhei dinheiro no YouTube foi em dezembro de 2013 e o valor foi de 2 mil, no máximo 2.300 reais. De 2014 a 2016 eu vivi praticamente com uma renda de no máximo 750 reais. Não estou reclamando e nem festejando. Se por um momento foi ruim, pra mim, soma como aprendizado. E se por algum momento foi bom, ótimo. Então agora você pode me perguntar, se a partir de 2016 até agora ele não é mais a sua principal fonte de renda, por que continuar fazendo vídeo? Naquele tempo, gameplay, vídeo de jogos, era tratado como igual a outros vídeos. Depois que o YouTube separou tudo, colocou os gamers no lugar de gamer, algumas coisas mudaram e muito. A única coisa que me faz ter vontade de fazer vídeo é a alegria de poder estar na comunidade. Note que eu não disse ser o maior, ser o melhor, ser o mais engraçado ou o mais gordo. Eu apenas me contento em estar entre os principais. Lógico que, naturalmente, a gente acaba sendo referência pra alguns e alvo de crítica para outros. Mas hoje eu só faço vídeo simplesmente por gostar de estar na comunidade. Eu já fiz vários encontros tibianos e conversando com as pessoas pessoalmente, eu acabei ouvindo histórias que fazem com que isso se torne uma grande responsabilidade. Por mais que em vários momentos eu estivesse fazendo o programa tibiano, pensando apenas na piada, pensando apenas em interviu, ou pensando apenas em ganhar muito dinheiro e tentar bombar como YouTuber, aquilo se torna fútil ao ver o real propósito que um vídeo realmente representava para uma pessoa. E isso me colocou no meu lugar de ter uma responsabilidade maior no que eu digo, em como eu me comporto, e mudar principalmente a minha atitude no background de tudo. Esse vídeo não tem o propósito de atacar nenhum servidor, apenas de educar os jogadores. Eu gosto de mexer com tudo isso. Eu quero entregar um áudio melhor pra vocês, senão não teria motivo em investir em microfone, em uma mesa, em uma câmera, em iluminação, em uma boa edição. Eu quero entregar um conteúdo legal pra vocês. Porém, hoje, pra você cair nas graças do YouTube, junto com o algoritmo dele, é preciso postar todo dia, no mesmo horário, de segunda a segunda. Pra mim, esse algoritmo não é interessante. Com isso, eu não tenho a obrigação de postar um vídeo a cada dia. E eu não tendo esse compromisso, o algoritmo também não tem compromisso comigo. E é lógico que ele vai derrubar o canal. De que forma? Se você passa 20, 30 dias postando vídeo com frequência, ele entende como você trabalha e ele entrega mais os seus vídeos. Uma vez que você não faz isso, ele não entrega. Basta olhar os números dos vídeos anteriores. Apenas uma pequena observação aqui. O fato de não ter compromisso com o algoritmo, não significa que eu não tenha compromisso com vocês. Quando eu tenho que postar um vídeo todo dia, só pra agradar o algoritmo, eu não estou agradando vocês com a qualidade. Que é o caso do programa tibiano, que eu vou falar mais pra frente. Impossível postar um programa tibiano por dia. Uma vez que tem que colocar som em cada movimento, ou em cada magia, não dá pra focar em agradar o algoritmo. Sendo assim, focando em qualidade, eu agrado a vocês. E graças a essas minhas escolhas, em misturar vídeo com notícia, com entretenimento, e do nada tem aí entrevistas, vídeos gravados, do nada tem vídeo de 5 horas que foi feito em live, do nada tem uma entrevista que teve problema com direto autoral, que foi a entrevista que a gente fez com o jogador de beisebol, o André Riesa. O seu arremesso é de quantos quilômetros por hora numa bolinha dessa? O meu top, na minha melhor época, foi 150 quilômetros por hora. 150 quilômetros por hora. O meu carro não chega a isso não, mano. Não estou nem de brincar. Eu nunca peguei 150 quilômetros por hora. O peixãozinho não consegue 150. Agora, agora, assim, 143, 145. Eu tive várias lesões e com isso a velocidade cai. Dois vídeos atrás que eu postei mostrando como foi o evento Pantibian. Tive problemas com direitos autorais. Apenas resolvi e liberei o vídeo. Faz um bagulho, tem várias fogueiras pra acender. Como que acende a fogueira? Jogando ele no quê? Então, claramente, isso cansa, isso desanima. E eu peguei simplesmente e foquei em fazer. O importante é eu estar aqui, planejar as músicas, fazer um clipe, entregar pra vocês conteúdo que até hoje não tem. Deveria ter mais, inclusive. Mas vocês sabem da qualidade que eu gosto de entregar. Esse é o meu compromisso. Mas se tem uma coisa que eu quero fazer, e muito, é a volta do programa Tibiano. Muita gente sabe que o programa Tibiano era feito com o TibiaCast. Com a falta do TibiaCast, não tem como a gente pegar jogadas. Talvez você nem saiba o que é TibiaCast. Mas o TibiaCast foi uma grande ferramenta pro Cateroide chegar aonde chegou. Muita gente fala pra eu pegar as jogadas da Twitch. Só que o programa Tibiano tem uma outra essência. Eu acredito que até seria legal pegar alguma jogada ou outra, fazer as piadas em cima, e até mesmo brincar às vezes com a imagem da pessoa que tá no webcam. Só que pra mim eu vejo que antigamente no TibiaCast, o cara não fazia aquilo pra ganhar dinheiro. O cara apenas gravava as jogadas dele. Com isso eu tenho a liberdade de brincar da forma que eu quiser com ele. Já se eu pego uma jogada do pessoal que tá fazendo live na Twitch, que praticamente é o trampo deles, se eu pego pra fazer uma piada em cima daquilo e isso se torna uma chacota, uma zoeira, e o pessoal começa aí a fazer bullying com o cara na live, por mais que esse engajamento seja bom, talvez o cara simplesmente se sinta na liberdade de querer prejudicar o meu canal e retirar aquele vídeo do ar. Asanha? Cara. Asanha é bom, mas porra... E como que eu vou voltar a fazer o programa Tibiano sem o TibiaCast? Como eu disse lá atrás, esse ano completa 10 anos do programa Tibiano e esse ano também tem o aniversário do Caterot, 6 anos de servidor. Em junho agora a gente vai abrir um servidor novo, um servidor 12 full global. E nesse servidor a gente vai trabalhar com o sistema de cast, que é praticamente o TibiaCast de antigamente. Então tudo que acontecer nesse servidor, vou pegar as jogadas, vou ter acesso a essas jogadas, e eu vou voltar a fazer o programa Tibiano pra vocês. Eu sei o quão cansativo é o programa Tibiano, eu sei o quão maçante é isso, mas eu quero pelo menos entregar um programa Tibiano por semana pra vocês. Isso eu garanto que eu vou dar o máximo pra isso acontecer. Então por isso eu conto com vocês. Tirando a brincadeira agora, não vou pedir pra você se esquecer de se inscrever. Eu vou pedir pra você se inscrever de verdade, clicar no sininho, pra quando a gente começar a entregar os programas Tibianos, a gente volte com força, e tenha de novo aquele sentimento gostoso de assistir as piores e as melhores jogadas que você só vai ver aqui. Muito obrigado por todos esses anos comigo, vocês são muito especiais pra mim, e é por isso que eu tenho muito carinho no que eu faço, pra entregar pra vocês isso. A gente continua se vendo aqui, nesse mesmo canal. Eu não poderia esquecer, aqui embaixo tá subindo o nome de todo mundo que é membro do canal, e tem ajudado, fortalecido o canal se tornando membro. Se torne membro e tenha o seu nome subindo aqui também. Se você não pode ser membro, não tem problema. Ajuda se inscrevendo no canal, deixando seu like, seus comentários, porque eu desejo tudo de bom pra sua família, mas pra você, em exclusivo, desejo que vá tomar no olho do forte abraço. Tchau.